Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele vai fazer, mano. Ele vai fazer conteúdo aqui para a live, mano. A bola é fechinha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, amigo. Não, não vou nem aqui. Não, não quero. Mano, eu quero agora. Suspendo, meu amigo. Quem é o próximo? Marco, vai virar? Marco, vai virar onda. Seizinho. Estou errado? Estou errado, rapaziada? Celo. Mano, o cara é muito bom. Estou em frente com essa merda aqui. Feito a mesa aqui, pô, gente. Feito a mesa. Estou vendo para acabar com essa brincadeira. Ontem eu estava no boteco jogando o fio. Trava? Mas não, eu quero ir para um monte de boteco, legal. É o que eu não tenho que tomar para o fio. Vamos, marcar o fio. É como o cara se não me enganou? Vamos, eu? Outro dia? Corrido, não fala. Fica apostando, bota. Vai apostando. Vai apostando. Vai apostando. Vai apostando. Vai apostando. Vai apostando. Você bebe? Conta sempre. Olha. Ah, foi estranho. Tem dia que ele joga bem. Porque ele não joga nada. O Diego joga namorado todo dia. Oxe. Eu jogo namorado todo dia. Nossa, esse moleque está com paz. Parei que ele vai brincar mais. Segura aí, Marcos. Obrigado. O que é isso? Obrigado. Agora que não vai dar para matar. Calma a brincadeira agora. Bate na oito. Aqui é assim. Cada um é marca quatro boninhas por mês. Tá aqui, mano. Vem de música. Quer frente aqui, viu? Tá, eu brinquei. Tá em choque? Tá em choque, cara. A gente vai errar, ô. Tá em choque. Vai errar, vai errar. A gente tá em choque. Não adianta jogar ali. Tá em choque assim, senão o som estava cruzado, pô. A gente tivesse quase um pouquinho. Acontece, acontece, acontece. Pedir música muito cedo. Pedir música muito cedo. Calma, calma. Nossa, que bonito que você quer ir fazer isso aí, tá? Vai devagarzinho assim, ó. Com carinho. Quer dizer, eu não tenho jogabilidade. Taca a bola para trás. Tá doido. Vai para o jogo. Vai para o jogo. Gente, o jogador falou. Ó. É isso, né? É isso. É isso. É isso. É isso mesmo. Tá feliz pra fora. Ah, mentira, mano. Mano, é um filho. Mano, deixa, deixa, deixa. Mano, eu vou jogar por aí. Sentiu, sentiu. Ixi. Vai, meu. Vai, meu, Flávio. Obrigado, João. Ah, acabou. Ganho. Posso acabar com o jogo? Acabou. Posso acabar com o jogo? Acabou. Já sabe, aqui, ó. Você faz aqui o anel aqui, que não tem erro. Se você não acertar nela, acerta nessa. Entendeu? Bota o dedo na fundinha dela. Perfeito. 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 Posso acabar com o jogo? Acabou. Eu vou falar. Joga um pra lá e... Empurra aqui, vai lá. Vou tirar um... Vou a 3 pra cá. Então, cara, tem uma na boca. Duas na boca, pra deixar mais uma na boca, ó. A Branca vai parar aqui. Eu vou empurrar aqui e pra cá, ó. Você não vai bater naquela. Não? Eu vou bater naquela, que ela vai vir aqui e vai matar essa... Ai, caralho. Agora pronta, cara. É o mágico, pô. Tá contemplando. É, hoje. De 40 dias. Aqui, ó. Vai, aqui, ó. Tem que mostrar aqui, ó. Aí vai deixar duas na boca. Só vai faltar aqui. Joga e joga Joga e choca Aproveitar que eles estão em choque 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 O que eles estão em choque O que eles estão em choque O que eles estão em choque